Abertura E gosta de brincar Vem com a turminha Vem pra cá se alegrar O quadradinho está aqui Para lhe falar Se estivermos com Jesus Vitória, Deus dará Ele é nosso amiguinho E gosta de brincar Vem com a turminha Vem pra cá se alegrar Precente pra direita Pra frente e para trás Jesus na direção A gente ganha mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e para trás Dançando com os quadradinhos Nos divertimos mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e para trás Dançando com o quadradinho A gente se diverte mais A criançada toda gosta Aproveitou demais Vem com a turminha Vou ensinar como é que faz Pra esquerda e pra direita Pra frente e para trás Com Jesus na direção A gente ganha mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e para trás Dançando com os quadradinhos Nos divertimos mais Tchau, tchau 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 O quadradinho está aqui Para lhe falar Se estivermos com Jesus Vitória dançará Ele é nosso amiguinho E gosta de brincar Vem com a turminha Vem pra cá se alegrar Precente pra direita Pra frente e para trás Com Jesus na direção A gente ganha mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e pra trás Dançando com os quadradinhos Nos divertimos mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e pra trás Dançando com quadradinhos A gente se diverte mais A criançada toda gosta Aproveitou demais Vem com a turminha Vou ensinar como é que faz Pra esquerda e pra direita Pra frente e pra trás Com Jesus na direção A gente ganha mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e pra trás Dançando com os quadradinhos Nos divertimos mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e pra trás Com Jesus na direção A gente ganha mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e pra trás Dançando com os quadradinhos Nos divertimos mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e para trás Com Jesus na direção A gente ganha mais Pra esquerda e pra direita Pra frente e para trás Dançando com os quadradinhos Nos divertimos mais Olá, criança! Paz seja convosco! Amém! Oi, criança! Paz seja convosco! E aí, Alice? Você tá bem? Sim! Tô muito feliz de estar aqui de novo Eu também! Então, hoje tem mais uma família Kids, né? É! É, então... Crianças, hoje o tema vai ser muito interessante Então, se liga aí, hein? E, aliás, Alice Eu perdi minha chave Ah, não! Crianças, vocês podem me ajudar? Eu procurar essa chave? Eu perdi minha chave Essa chave é muito importante pra mim E agora? Lá tem a chave do carro A chave de casa A chave do meu armário Do trabalho Nossa! E agora? O que eu faço? Meu Deus! Eu vou procurar Mas o senhor não tem uma cópia dessa chave? Uma cópia? Eu não tenho Pior que eu não fiz a cópia Ah, pai Vamos procurar, então Eu preciso achar essa chave Porque ela é muito importante pra mim Ahn? Você acredita? Você tem que tentar achar Porque senão o senhor vai ficar sem chave Fazer sem chave vai ser muito difícil Porque lá tem muitas coisas preciosas pra mim Eu tô muito triste Eu tô muito magoado Eu tive uma ideia Eu tô perdendo a esperança Tô ficando nervoso Não! Pai, já tô ficando Não sei nem o que falar Não, não, não Você tem que ter esperança Senão você não vai achar, pai Mas eu não consigo Eu já procurei em todo lugar Eu já tô perdendo tudo Ah, pai Você tem que ter esperança E fé que você vai achar Ah, então eu vou achar Mas você não tem uma solução? Eu acho que você poderia ligar Eu acho que eu É, isso mesmo Você poderia ligar pra ele Liga pra ele Mesmo ele sendo aquele bagunceiro Que só pensa em comer Aham Aquele rapaz Aquele menino que só pensa em comida Mas eu acho que ele vai ajudar nós É verdade Eu vou ligar aqui pra ele Então liga aí Enquanto isso eu vou procurar a minha chave Tá bom Vê se eu acho Oi, cara Alô Alô Oi, quem tá falando? Aqui é a Alice Oi, Alice Tudo bem com você? Sim É, eu queria pedir uma ajuda Pra você vir ajudar A procurar a chave do meu pai Uma ajuda? Pra achar chave? É Mas que chave é essa? É a chave do trabalho Do carro De casa Todas as chaves que ele tem Sério? Sério Ai, 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 ai Seu pai tá desorganizado hoje Parece, hein? É, vem aqui, vai Vem aqui Eu vou chegando aí Deixa eu me arrumar Tá bom Vou tomar um banho Tá bom Mas não demora muito E aliás... Aliás... Aliás, eu achei uma coisa muito legal aqui na minha casa O que? Ah, quando eu chegar aí eu falo, é surpresa Ai, fala logo, fala logo E vem rápido, hein? Peraí, peraí Tô chegando Eu vou tomar banho Trocar de roupa Vestir o sapato Mas vem rápido Vem rápido Calma aí, calma aí Tchau Ai, 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 ai Tem que ajudar eles Ai, pai Você ligou pra ele? Eu liguei, mas ele falou que ainda ia tomar banho Trocar de sapato Arrumar a roupa E ele falou que tinha achado um negócio na casa dele Nossa, o Caco tá pior do que eu Ele é muito desorganizado É verdade Não devia ter chamado ele, não Ah, mas eu preciso achar a minha chave Tá difícil Eu preciso achar Ô Alice, me ajuda Me ajuda Ai, o Caco chegou Oi, Caco, pode entrar Pode O Caco chegou O Caco chegou, gente Chegou, gente A gente vai nos ajudar Meu Deus, o Caco O que é isso, Caco? Meu Deus, Caco Que pirulito é esse? Eu achei lá em casa, Zé Nossa, que pirulito enorme Ah, aqui tava perdido Eu tava preocupado Ô Caco, eu também perdi uma coisa Por que você perdeu? Eu perdi minha chave É? É Mas o pirulito é mais gostoso do que a chave Mas a chave é mais importante do que tudo Como assim? Porque a chave Tem a chave de casa A chave do emprego E a chave de casa E a chave do carro, na verdade Sério? Sim É a chave que usa pra abrir as portas? Sim Sério? Sério E meu pirulito, vocês gostaram? Eu gostei Daqui a pouco eu quero um pedacinho, hein, Caco? Ai, ai, ai É pra dividir Ah, né? É, eu falo aí pra você que o Caco Tem que dividir Olha, eu tive uma dificuldade Eu guardei esse pirulito E eu falei Onde tá o pirulito? Onde tá? Olhei debaixo da cama Sério? Embaixo do colchão Nossa, você ia guardar embaixo do colchão o pirulito? Claro Ai, deve ficar todo melequento Deixa eu dar uma rambida Eita, Caco Eita, Caco Tá, agora vamos Vamos tentar achar a chave do meu pai Achar a chave do seu pai, é verdade, né? Vamos procurar Procure a chave Olha só Eu não vou largar o meu pirulito Porque senão vocês vão pegar Ah, Caco Que isso, né? Ah, não vamos pegar, não Já olhamos Ó, Caco, que isso? Eu tô muito bravo Deixa eu fazer uma pergunta Tô chateado Eu perdi minha chave Eu... Calma aí Eu vou fazer uma pergunta pro meu pai Tá na sua peruca? Tá na peruca? Eu não tenho peruca Você tá no cabelo Aham, sim É no cabelo Aham, sim Tá no seu tênis? No meu tênis, não Eu ia guardar a chave no meu tênis Ah, vai saber Dentro da meia Dentro da meia Vê dentro da meia Vocês querem ver a minha canela? Não, ó Será? Não tá Não tá? Tá No bolso Ah, no bolso No bolso Ai, vocês não vão acreditar Ah, não, pai Acredito mesmo A chave tá aqui No bolso Você fez a gente procurar a casa toda Ai, você acredita? Eu encontrei E eu fiquei muito feliz agora Vou até te pagar uma coxinha na padaria Com suco de manga Igual você gosta Você também quer, Caco? E, Caco Sabia que eu lembrei de uma história? Que história, Alice? A história da dracma perdida Dracma perdida? Uma Era uma moeda muito valiosa naqueles tempos antigos Sério? Sim Era um tintim valioso? E tava lá no grande livro Oh, que legal O dinheiro tava no grande livro? Não, é a história que tava dentro daquele livro Ah, bom, assim, entendi Essa história É de uma mulher Ela Tinha uma dracma Que valia muito dinheiro Certo E quando Ela foi ver Ela tinha perdido a dracma Nossa Em qual eu Perdi minha chave? Ai, ai, ai Eu não acredito Acredito Ai, eu vou sentar Pode sentar? Vou sentar Senta aí, Caco Seu pirulito aí Ai Aí Ela tinha perdido a dracma dela E quanto Quando ela foi procurar Ela chamou todo mundo da casa dela Pra ajudar a procurar Ela chamou os parentes Os vizinhos Os filhos dela Todo mundo Mas ninguém achou Ninguém achou Mas ela não perdeu a fé Ela continuou procurando Continuou Continuou E ela achou Olha só Que legal Olha só Você falou uma palavra importante A fé Tem que ter fé Tem que ter fé E acreditar que você vai conseguir Alcançar algo É isso, Alice? Isso mesmo Isso mesmo Você tem que ter fé Pra tentar achar coisas Esperança Fé Paz Tem que ter calma Porque mesmo ela Estando nervosa Ela conseguiu achar Porque ela teve fé Assim como eu Sim Eu tava muito nervoso Eu tava muito chateado Porque eu perdi minha chave Mas eu perdi a alegria Mas quando eu achei Eu fiquei muito feliz E você sabia Que um dia eu vou contar Um segredo pra vocês? Segredo? É Mas o segredo pode contar? Conta Ah, eu vou contar Não é Vai ser mais segredo Eu tava procurando Meu óculos Procurando meu óculos E meu óculos tava no meu rosto Olha só Olha só Alice Vejam só Eu vim aqui na sua casa Pra ajudar a procurar Um objeto A chave que perdeu Do seu pai Sim E você tá aí Te contando uma história Da Bíblia Olha só Sim Muito legal A dracma perdida Verdade, né? A gente aprende muito com ela, né, Caco? Igual você, Caco Ela fala sobre Nós perdemos a alegria A fé A esperança E a gente não pode perder isso, né? É Verdade Tem amiguinhos E amiguinhas Que às vezes ficam desanimados É Achando que as coisas não vão dar um certo É, fica muito triste, né, Caco? Fica triste Fica triste Chora Porque quando eu perdi meu óculos Eu tava desesperada É por isso que eu nem prestei atenção Se ele tava no meu rosto ou não Entendi Entendi Mas você sabia, Tio Marco? O que que aconteceu? Fala, Caco Surpresa Ah, não, Caco Não tem essa de surpresa, não Não tem, não Não tem, não Tem que falar pra nós A surpresa é A surpresa é Quando Jesus acha alguém também Ele fica alegre É verdade Quando alguém aceita Jesus Também É verdade Igual com uma ovelha perdida Uma ovelha perdida Isso mesmo Tá machucadinha Ai, 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 ai E Jesus vai lá E acha Qual que a ovelha faz, Caco? A ovelha machucada Fica Miii Mas a ovelha voa não Ela fica E assim somos nós Muitas vezes Às vezes você tá machucadinho Uma palavra que te magoou Você está perdido, não sabe para onde vai Mas Jesus quer te encontrar nesse momento Isso mesmo, é verdade Porque a gente tem que ter esperança e fé Que alguém vai nos achar ou você vai achar a coisa Isso, a gente vai poder encontrar alegria, a paz em Jesus Isso mesmo É verdade, encontramos a chave Encontramos a chave Eu achei meu pirulito Igual você, Caco, você teve fé E você lembrou do pirulito Quando você foi ver, estava debaixo do seu colchão E você sabia que eu estava desanimando já Ah, não, não pode Não pode, não pode Aí eu fiz uma oração, falei Jesus, me ajuda a encontrar meu pirulito É, tem que ter fé, Caco, isso mesmo Aí achei, persisti, né? Isso mesmo Só mulher, persisti, enquanto ela não achou, ela não parou Sabe onde estava? Continuou Embaixo da mesa, na cozinha Nossa Vem do lugar onde eu faço as minhas refeições Escondido, embaixo da mesa Escondido, Caco É, mais ou menos Caco, eu vou falar pra sua mãe Eu vou falar pra sua mãe Bota a história, bota a história, bota a história Esquece, não fala minha mãe não E aí, Alice, o que mais nós podemos aprender com essa história da dracma perdida? Que você tem que ter fé em todas as coisas que você for tentar achar Ou que você, ou que você, ou que você tiver perdido, não sabe pra onde ir Você tem que confiar em Deus Porque Deus vai te dar uma direção Com certeza E dizer o que pra todas as crianças que nos assistem agora? Na verdade Que Jesus é bom Jesus é bom demais Jesus é bom demais Ele não é só bom Ele é demais Não é só o que? Bom Ele é demais E é isso aí Muito obrigado por ter me convidado, você aqui na sua casa Obrigado você, Caco Obrigado você, Caco E você vir aqui nos traz muita alegria pra nós É verdade Como você está fazendo esse pirulito grande aí que agora você vai dividir pra nós Agora você vai dividir, você vai pegar uma faca assim, ó Você vai dividir e vai dar um pedacinho pra cada Tá bom então, depois que a gente me despedir deles Tá bom Vamos cantar então? Vamos Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou falar na minha escola que Jesus é bom Eu vou falar na minha escola que Jesus é bom Eu vou falar na minha escola que Jesus é bom Jesus é bom demais É isso aí, galera Isso mesmo, gente Forte abraço, menininho E até a próxima Tenha fé Tchau 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 Tchau, tchau!